Eu sou o André e hoje estamos aqui com o Guilherme e hoje a gente vai falar que ele vai ganhar de Natal. É, o que a gente vai pedir. A gente tem que fazer os meus cartinhos. É. O Guilherme vai falar primeiro? Eu vou pedir um jogo pro IU, que é Mario vs Sonic, que é a Olimpíada de 2016. Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro. Brasil e ele vai pedir... Eu vou pedir o próximo 2, por causa que o meu quebrou o meu... Que eu ganhei, que eu tinha esse ano ainda, só que... Aí ele quebrou nesse ano e eu... Ah, foi ano passado. Não, foi esse ano que eu lembro. E eu lembro dele, eu lembro que eu jogava Bomba Pet nele. Era mó legal. Qual Bomba Pet você jogava? Eu lembro que foi em 2012, quando o Corinthians tinha sido campeão da Libertadores. E aí, o jogo do Corinthians, que era Bomba Pet. Eu escolhi um monte de time adatório, tinha... Era porque eu escolhi o River, que é o River, não, aquele time lá que é azul, sabe, aqui dentro da Argentina. É o Boca? Não, não é o Boca. É o... É aquele que eliminou o Corinthians na Sul-Americana do ano passado. É o... Que tinha o irmão do Romero. O Racing? É o Racing, isso mesmo. É, e a gente... E aí, a gente tinha que ver pra poder... A gente tinha que ver também o poder e no Papai Noel. Eu lembro que a gente tinha que falar. É amanhã. Ontem, a gente não pôde ninguém por causa que a fila tava gigante. Antes de ontem. É, antes de ontem. É. Vamos na semana, tá? Então tá. Tchau. Aí você escreve a cartinha, né? Uhum. A gente tem que tirar ainda a cartinha. Então tá bom. Então manda um tchau aí pra galera. Então tchau. Aí a gente volta no próximo vídeo pra mostrar se o Papai Noel trouxe ou não. Uhum. Né? É. Aham. Então tá. Tchau, até mais, tá? Até mais. Tchau. Até mais.